Estou, Zé. Estou. Olha, estou aqui com umas ideias. Estava a pensar em fazer um filme. Sim, um filme de comédia. Mas estava a pensar em meter um anão. Mas crocunda. Eu sei que é difícil, mas sei lá. Se entretanto saberes alguma coisa ou se alguém queira participar, diz-me.